Gosto muito dessa rua, gosto muito dessa favela. Eu não pertenço nunca a sair dessa favela para outro lugar. Então, para mim, o meu futuro é hoje. Estou a viver o futuro, cara. E aí fui montando bandas. Montei o Poesia primeiro, depois do Poesia comecei a montar várias bandas aqui na favela. Era uma banda para fazer uma mudança. Era uma música que a gente fazia para mudar o lugar, para mudar uma realidade. Estou nascendo. Hoje, depois de tudo isso que eu fiz agora, eu nasci de novo. Muito bonito esse nome que botaram na favela. Se todo mundo fizesse o mesmo ponto que ela faz, aqui a favela ia melhorar mais ainda. Sou a pessoa que estou aqui e que quero dar boas referências, cara. Porque, para mim, a vida foi boa. Dentro da favela a vida foi boa.